Meu nome é Edu Oliva, sou professor de História da Arte. Estamos aqui para mais um programa no YouTube sobre História da Arte. Falaremos hoje sobre arte na pré-história, segundo período, o Neolítico. Falamos já na aula passada do Paleolítico, agora o período Neolítico. O que é o período Neolítico? O período Neolítico é onde as pessoas se cercam, onde surgem as famílias. Elas deixam de ficar fugindo de caverna em caverna e passam a fazer cercas, formando um terreno onde ele podia criar, onde ele pode plantar. Chama-se esse período Neolítico de Revolução da Agricultura. Eu vou falar mais sobre isso na próxima semana. Meu nome é Edu Oliva, para os 25 mil anos de História da Arte com você. Até lá, boa sorte, gente.